Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Estamos aqui na Hertz, som e acessórios em Jaguariúna, fazendo um trampo no nosso casinho. Chegou a hora da gente mexer na iluminação do Ford Ka, a gente vai colocar full LED, igual a gente fez com o Uppepper, hoje a gente vai fazer com o Ford Ka. Vamos colocar LED no farol, no neblina, vamos colocar LED no interior. Estava comentando aqui com o Juninho, falando com ele, falei, cara, o Ford Ka já vem tudo bonitinho por dentro, ele já é tudo bonitinho na iluminação branca, tudo, então a gente vai deixar full LED o carro bonitinho. E é a primeira vez que a gente não está fazendo trampo na Lantec, para a gente recomendar um parceiro mais perto. A gente tem uma parceria muito top com a Lantec, os caras manjam muito de farol, manjam muito de LED, mas hoje a gente está um pouco mais perto, a gente está em Jaguariúna. Jaguariúna, se você não conhece, fica mais ou menos uns 20, 25 km de Campinas. Então hoje a gente vai dar essa recomendação para o pessoal aqui, mais perto, que não quer ir lá para São Paulo. Beleza? Vamos mostrar todo o trampo aqui. Quero mostrar na pista, já estão vendo, está de noite, então a gente vai conseguir ver na prática aquela filmagem que eu mostro abrindo todas as faixas. A gente já tem a impressão do farol original, né? O farol que está com a película que a gente colocou na Hangar 18, quando a gente pegou a pista pela primeira vez com a película e com a iluminação original, a gente percebeu que não perdeu nada. Até porque essa película aqui é bem mais clara do que a gente estava, por exemplo, no carro da Sate, que eu tinha falado que a gente perdeu um pouco de iluminação. Então hoje a gente vai ver que realmente essa película não perde nada de iluminação e já vai ver a qualidade do LED. O LED a gente já vai falar um pouquinho mais aqui no vídeo. Bom, rapaziada, comparativo aí para vocês com o LED, né? Dá um foco aqui na câmera. Lembrando que está meio esfumaciado aqui é por conta da película, não é por conta do LED. Aqui do outro lado, o original, a gente consegue ver também, ó. Toda vez que eu ajusto o foco. Olha a cara do casinho, em evolução, né? Começou envelopando, agora a gente vai colocar o LED, finalizar o trampo aqui. E o mais legal de tudo é na prática, a gente vê o tanto que vai iluminar. Ó, pessoal, e tem outra coisa. Já faz muito tempo em que loja automotiva não é um lugar bagunçado, não é um lugar sujo, não é aquele lugar que você se sente mal. Amigão, olha a entrada aqui da Hertzson e acessórios. Por que eu olhei ali que eu estava lendo, ó? Ó que top, velho. Essa estrutura, esse conceito novo, é a nova pegada aí das oficinas automotivas. Então eu recomendo que você traga aqui, ó, senta aqui, espera. Tem projeto de som, você que precisa coisa de som, traz aqui. Traz aqui que a gente está fazendo uma cotação para o Smurf multimídia, ó. Tem também. A mesma marca que a do Smurf. Tem para up, ó o tanto de produto que tem aqui. Show de bola, cara. Bastante opções. Fica a recomendação. Agradecer demais aí o pessoal que confia no Benga TV e faz esse tipo de parceria. Fica a nossa recomendação porque a loja é realmente muito top. E a gente vai continuar aqui conhecendo melhor e mostrando os LEDs para vocês. Pessoal, apresentar a vocês aí. Juninho, primeira vez aparecendo no canal. Solve, solve, mano. Firmeza? Fala, galera. Tudo bem? Prazer. Júnior de Jaguarino aqui da Red, sonho e acessórios. Prazer em ter você aqui na nossa loja. Caramba, o cara já começou bem. Já vi que fala bem. Falou que tinha vergonha da câmera, né? Assim não. Vamos dar a explicação aqui. Mostra primeiro o LED que a gente está colocando no Ford Ka. Estamos montando esse LED no Ford Ka, mudando aí toda a iluminação do carro, melhorando a eficiência, né? E a estética também do carro. Não só na parte de iluminação, mas também deixando o carro aí bem mais bonito. Top. Bem mais moderno. Juninho, responde pra gente. Muita gente acha que pra ter uma iluminação boa vai gastar muito. Hoje o que a gente está colocando aqui no Ford Ka, qual que é o valor dessa? Essa lâmpada instalada no Ford Ka, independente do modelo da lâmpada, sai R$ 250,00 já instalado. Isso no farol? No farol baixo, né? Alto ou farol de milha. E é o mesmo preço pro milha? Mesmo preço pro milha. Cada par de lâmpada R$ 250,00 já é instalado. Então, por exemplo, o serviço do Ka aqui vai morrer R$ 500,00 com essa iluminação? Com essa iluminação e ainda ganha a lanterna de brinde. Ah, vai o pinguinho, com certeza. Outra coisa que eu quero perguntar. Deu problema aqui na luz? Tem garantia, não tem? Como que funciona? Tem garantia, a lâmpada, o produto tem garantia de um ano, o produto. Caso dê qualquer defeito, nós da Hertz trocamos na hora o produto pra você, você não fica sem a iluminação e depois a gente manda pra garantia, depois a gente repõe no nosso estoque. Perfeito. Nosso cliente é o nosso principal. Perfeito. Agora tem uma que consegue ser melhor que essa aqui, tem outra opção do cliente. Exatamente, temos uma outra opção, um outro modelo, que essa lâmpada tem 3 anos de garantia, é um outro modelo no mercado, né? Essa sai R$ 580,00 já instalada. Top. E é boa também. Excelente. Show de bola. Tão boa quanto essa que a gente montou pra você no seu carro. Show de bola. Juninho, outra coisa que eu tava falando aqui pro pessoal, aqui vende multimídia também. Sim, a gente trabalha com a parte de central multimídia, central específica pro veículo, centrais universais também. Temos com Android, sem Android, MP5, com espelhamento, então aí temos todos os modelos de centrais multimídia. Atende todo mundo, né? Todo tipo de projeto. Não só a parte de central, trabalhamos também com a parte de alto-falantes, temos alto-falantes de entrada e também nacionais, importados, atendendo aí todas as necessidades dos clientes. Top. Fica a recomendação, rapaziada. A gente vai deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Mas é o que eu falei, eu sempre procurei parceiro pra acessório, pra som. E ó, já comentei aqui, vou comentar de novo. A gente vai atrás aqui da multimídia. E você me deu uma informação nova, né? Eu tava no Smurf com a S160. Como que tá essas S da vida? Já, já mudou. A gente já tá na S170, já temos aí S200. Caramba. Já tem mudado bastante aí a parte das centrais multimídia. Evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. A minha S160, eu sempre passo um conteúdo transparente, ela dava uma leve travada. Creio que essas devem ter dado uma melhorada boa, né? Melhorou bastante, exatamente. Ó, top, top. É mais eficiente. Lembrando que a gente usa com o sistema Android, a gente vai passar mais conteúdo aqui. É aquilo que eu falei, ó. Estrutura. Aqui é a sala de espera, ainda tem o local de trabalho, já vamos mostrar. Tem uns carros ali top, baixinho. É top, mano. Estrutura muito legal aqui. Pessoal de Jaguariuna também manja de carro. Tem que respeitar. Ó, rapaziada. Fazendo a troca do LED no interior também. A modificação parece simples, mas tem o contra-cara no carro. E aqui na placa também. Vamos alterar e colocar LED. É o famoso full LED. Tudo LED no carro, aí, ó. A placa ainda sem o LED. Já vamos mostrar o LEDzinho. Que coisa mais linda. Top, velho. Detalhezinho que vai fazendo a diferença no projeto. Volta no vídeo aí, a gente colocou sem o LED, né? Até agora com a placa azul, fica mais da hora ainda o LED. Top demais, mano. Aqui no interior também, já foi, ó. Ó, ó, filmando daqui já. Não consegue entender o que eu falei. Fica mais moderno ainda o carro que já é. Lembrando que o nosso casinho é o modelo 2020. Já com as iluminações todas azul, branca ali, ó. Já vamos mostrar na pista o LED em funcionamento. E também com tudo escuro. Mostrando o cockpit aí do Ford e cá, cara. Tô me apegando ao carrinho. E amanhã adivinha? Roda! Vamos colocar a roda 15 amanhã no casinho. Realizou o serviço aqui. Já vou colocar na pista pra vocês verem. Vamos só fazer uma higienização interna. Respeitando aí todos os procedimentos. Mas tá aí, ó. Bonitão cá. Tomando forma, né? Vamos que vamos. Já vou mostrar agora a iluminação. Estamos aqui pegando pista já. O Ford e cá. Agora com a iluminação em LED. Agora tudo bonitinho. Do jeito que tem que ser, né? Tava comentando no Instagram. Vou falar aqui no YouTube também. Se você segue o Benga TV e você ainda não tem LED no seu carro. Meu amigão, você tá na contramão do canal. Porque todos os casos que a gente pega, uma das primeiras coisas que a gente faz é melhorar o farol. Se não tem dinheiro pra colocar o projetor, você precisa colocar LED. O Juninho passou o preço aí, meu. Pô, você é louco. 500 reais no farol e no neblina pra ter iluminação boa. Isso aqui é muito mais que estética. Isso aqui é segurança. Pra viajar de noite. Então, um resultado fenomenal. Nosso casinho aí a milhão. Agora com o LED no interior. Cara, o carro tá muito bonito. Tá muito bonito. Eu falei que ia filmar cockpit. Sensação que dá ao dirigir o casinho. Olha isso aqui, velho. Super moderno, cara. Super moderno o carro. A gente vai melhorando o carro. Comentei também no Instagram. Falei que o que a gente fez no Pepper de mudar a iluminação. Ó, aqui do lado, tudo. Que era tudo vermelho no Pepper. O carro já é de fábrica original. O K2020, o nosso. Olha aí, coisa linda. E agora com o LEDzão. Top. Feliz demais aí com a evolução do carro. Bom, pessoal. Agora eu consigo fazer vídeo de noite no Ford K. Porque eu tenho iluminação interna. É, mano. Respeita. Top, top. Tamo finalizando mais um vídeo. Mais uma modificação no Ford K. O casinho tá vindo com tudo aí no Benga TV. Abraçamos o casinho. Abraçamos o público da Ford. A gente é muito forte no Instagram também. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá o arroba Benga TV. É o mesmo usuário aqui do YouTube. A gente é forte no YouTube. No Instagram a gente faz muito conteúdo automotivo. E lá no Instagram eu consigo ter um contato melhor com o inscrito. Porque lá tem mensagem. A rapaziada responde história. Eu já consigo ver rápido. Então tem muita gente feliz que a gente tá fazendo esse conteúdo com o Ford K. Que a gente tá fazendo conteúdo da linha Ford em geral. Porque a Ford é uma marca sensacional. Tem muito carro bom que a galera não explora. E a gente aqui no Benga TV vai começar a explorar. E muito. Não só o casinho como o Fiesta, como o Fusion, como o Ecosport. Galera da Ford. Sinta-se abraçado que o Benga TV tá chegando pra produzir muito conteúdo. Fechou? Se gostou desse vídeo já sabe. Solta o like. Se tá chegando agora no canal se inscreva. O Benga TV tá mandando dois vídeos por dia. Na pegada pra pegar 100 mil inscritos ainda nesse ano. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço.